Para as gatinhas eu mando um beijo, pros otários mando bala Eu sou MC, vou que minha galera sempre avala Mas pra gatinha eu mando um beijo, pros otários mando bala Eu sou MC, vou que minha galera sempre avala Começa esse rap novo, ele mandou no sapatinho MC é Boquim, volta a medalha Os carajão, os MC lá do Borel, ia de dar namora Os MC de Maranguá, ele que são carapau E o Fácil subiu no palco, para pagar de gatão Ele puxou do bolso um pedaço de xiximão Mas todo mundo tá ligado que não era manteiguinha A pedido é pra homem, e não pra mulherzinha Você pode estar vivo, andando aleijado Mas todo mundo já sabe, mas se tu é um nadado E para um banhoso noturno, vou logo explicar Me covoco é de choque, por isso tu quer falar Porque só anda de sulanca, com beca de doutrina E tu diz que é cabuloso, com micha de jacobino Agora vou me lembrar, eu não posso me esquecer Dos MCs iniciantes, que quer logo combater Mas pra mim combater no rap, tem que ter disposição Porque o Nelson já disse, Goku é disposição E se tu diz que é cabuloso, eu sou MC chato Pode fazer seu rap, que eu respondi isso Mas pra gatinha manda um beijo, os otários mandam bala Eu sou MC, vou que minha galera, tem pra bala Mas pra gatinha manda um beijo, os otários mandam bala Eu sou MC, vou que minha galera, tem pra bala E começa esse rap novo, ele mandou no sapato MC é boqui, bola da merda Usa da João, os MC lá no Boré E a gente tá na moral, os MC de Maranga Ele que sabe, cada pau e o passe subiu no palco Para fazer a ligação Ele puxou do bolso um pedaço de chete E mama, todo mundo tá ligado E não era manteiguinha A pedrita é pra homem E não pra mulherzinha Você pode estar vivo Andando ou aleijado Mas todo mundo já sabe Mas se tu é um lagado e para um sonhoso noturno Vou logo explicar Que com o bobo é de choque Por isso tu quer falar Porque só ando de sulanta Ou beca de torcida Se tu diz que é cabuloso Só me já diz que é top Agora vou me lembrar Que eu não posso me esquecer Dos MCs iniciantes Que quer logo Combater, mas pra mim combater no rap Tem que ter disposição Porque o Leandro já disse Boku é disposição E se tu diz que é cabuloso Eu sou MC chato Pode fazer seu rap Que eu responde e pular Mas pra gatinha manda um beijo Os otários mandam bala Eu sou MC Vou que minha galera Vem pra bala Vem pra bala Mas pra gatinha manda um beijo Os otários mandam bala Eu sou MC Vou que minha galera Vem pra bala Alô CFA É quente Vem pra bala 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 Vem pra bala